Um assassinato foi registrado durante a noite de sábado na Rua Pastoral da Juventude, no Conjunto União da Vitória. A Renata Resch, da Silva, de 28 anos, estaria dentro de casa, deitada no colchão, tinha um rapaz lá junto com ela, diz que estavam assistindo televisão. E de repente, um indivíduo invadiu a casa e meteu bala. Diz que o cara chegou, e isso conta o rapaz que estava ali junto, né? O cara disse que ele chegou e falou assim, eu não sei se é você, mas toma. E deu, deu. Efetuou vários disparos contra essa mulher. Aproximadamente 13 tiros. Ela já consta com passagem por estelionato. E o rapaz que estava com ela, os tiros foram desfilidos para ela, porque o moço que estava com ela não foi alvejado, não foi baleado. Várias partes do corpo dessa moça foram atingidas, mas o cara fez questão de não atirar no rosto. Eu não sei se você sabe, mas na gíria dos marginais, quando você atira no rosto, você estraga o velório, né? Eles falam isso, não atira no rosto que é para não estragar o velório. Porque a família, mesmo você tem treta, você tem briga, você tem rixa com os outros, A família não tem nada com isso, né? A família não tem nada com a tua treta, com a tua confusão com os caras. Então a família tem pelo menos o direito de velar o indivíduo. Pensou? Eles têm regras. Mesmo para matar, para executar uma pessoa com um monte de tiros desses, eles ainda têm regras. A filha dela, de quatro anos, graças a Deus, não estava na casa, não presenciou a mãe sendo assassinada. Opa, peraí, peraí, que eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver. Tem uma matéria que eu quero colocar no ar para você aqui. Aí, vamos ver, vamos ver. Está certo aí já ou não? Computador é assim, filho. De repente você está no ar aqui, né? Equipamentos todos com esse raio dessa tecnologia. Aí, de repente, você está no ar, acontece uma caquinha, né? Mas, vamos corrigir para você, para a gente colocar a matéria certinha no ar. Inclusive, os socorristas foram para lá. O médico do SAMU também foi acionado. Porque quando os vizinhos ouviram aquele monte de tiros, já pediram a presença da polícia militar no local, né? Já estava todo mundo arrepiado por causa do tiroteio registrado. Na noite anterior, em que o homem foi assassinado, foi executado com cerca de 100 tiros. E aconteceu assim, numa distância não muito grande de onde o rapaz foi alvejado, foi executado. Aí, quando começaram a escutar aquele monte de tiros, já pediram a presença da polícia militar lá no local. E, por conta disso, os policiais rapidamente chegaram por lá. O médico foi para lá, perito do Instituto de Criminalística, não tinha o que fazer por esta jovem. O depoimento da moça, do rapaz, foi tomado, inclusive, lá no local mesmo. Ele já foi levado para a delegacia para poder falar mais a respeito. Os socorristas estiveram lá no local para tentar ajudar, para tentar fazer alguma coisa por essa jovem. Não tinha, não tinha o que fazer. Treze tiros do jeito que o cara deu, ele descarregou uma pistola nela. A equipe do SAMU, aqui na Rua Pastoral da Juventude, no Jardim União da Vitória, ferimento de arma de fogo. O Russo, é uma mulher, um homem, o que que é isso? É um feminino lá, aproximadamente uns 25 anos. A gente não tem a idade correta dela. Entrou para a gente esse apoio aí ao SEAT. Chegada nossa no local aí, não tem mais nada para fazer pela vítima. Diversos ferimentos por arma de fogo. E locais aí, incompatíveis com a vida aí. Quem chegou ali, chegou para fazer mesmo? Positivo. A informação que a gente tem ali de populares que estavam aí, diz que chegou um peão aí, perguntou, falou que não sabia se era ela, mas deu um monte de tiro. Perna, braço, tórax, diversos locais do corpo aí. Foi na sala, no quarto, foi em algum lugar? Ela está deitada num colchão no chão, no quarto. Alguém chegou ali, então ela acabou não tendo mais o que fazer, né? Positivo. Na nossa chegada ali, infelizmente, já não tinha mais nada que a equipe pudesse fazer pela mesma ali. A polícia militar chegou no local. O isolamento foi feito por ali e já se começou a tentar descobrir o que teria acontecido com esta moça. A testemunha presencial lá dentro foi algo assim importante de se observar. Mas será que alguém não viu o indivíduo que matou chegando naquele local? Pelo tanto de tiro, o cara estava com uma pistola carregada com pente, com a munição, inclusive, colocada na agulha, né? E descarregou o pente em cima da moça. Polícia militar chegou aqui no local onde uma pessoa foi baleada. Tenente Marcos, vocês foram os primeiros que chegaram aqui no local. Que informações vocês colheram aqui? Nós colhemos algumas informações com as testemunhas que se encontravam, né? Os indivíduos, o indivíduo entrou na casa no momento em que essa mulher estava deitada no colchão, sacou de uma arma de fogo e realizou diversos disparos. Os médicos constataram, até o momento, cerca de 13 perfurações. Foi utilizada uma pistola calibre 9mm e o indivíduo se evadiu. Ela estava sozinha ali no local? Ela se encontrava com um amigo que estava vendo televisão com a mesma. Entretanto, esse cidadão não conseguiu pegar nenhuma informação que pudesse ser útil à polícia militar. Ele não conseguiu pegar vestes, veículo, nem o lado que esse criminoso foi. Ele poderia estar encapuzado ali? Não foi informado. Agora, ali no local também, Tenente, foram vários disparos que aconteceram, né? Ela chegou a falar alguma coisa para essa menina? Ele falou algumas palavras, segundo a testemunha, entretanto, essa testemunha não se recorda. Essa mulher que foi baleada, que acabou morrendo aqui, ela tem passagem pela polícia? Ela consta contra ela, sim, algumas passagens. Ela tem aqui, Tenente, inclusive, ela tinha uma filha, ela estava aqui no local? A criança não se encontrava, segundo informações de parentes que chegaram no local, a criança estava na casa de um dos tios. Ela pode ter sido confundida, Tenente, com alguma outra pessoa em uma situação de homicídio? As linhas de investigações não descartam nenhuma dessas possibilidades, né? O Instituto Criminalístico esteve no local, colheu provas, tirou fotografias dos locais, e será tudo encaminhado à Polícia Civil para que dê andamento às investigações. A gente pode perceber, Tenente, várias viaturas aqui na região, vocês fizeram um patrulhamento para tentar encontrar esse autor? Sim, no momento em que chegou essa solicitação de imediato, foi congelado o local da ocorrência, e as demais viaturas iniciaram um patrulhamento pela região no intuito de tentar identificar ou localizar esses criminosos. Alguém que viu, Tenente, pode inclusive passar informações de um veículo que saiu correndo aqui no local, né? Com certeza, uma mulher foi assassinada de forma brutal. Toda e qualquer informação que possa ser útil para ajudar a solucionar esse caso, tirar esse armamento, e esses criminosos de circulação serão muito bem-vindas. Lembrando que essas denúncias podem ser feitas através do 181 e do 1890, onde não é necessário se identificar. Até mesmo porque, Tenente, é uma pessoa bastante ousada que entrou dentro de uma residência para efetuar disparos. Exatamente, de forma covarde, né? Contra uma mulher em defesa. A jovem, alvejada por esse monte de tiros, e o perito esteve lá na Rua Pastoral da Juventude para tentar entender, para levantar e coletar vestígios do que aconteceu. Doutor Rafael, o que o senhor pôde constatar aqui no local? É, chegamos no local, já identificamos aí essa vítima que estava sobre o colchão ali do quarto, apresentando aí diversas lesões pérfuro-contusas, né? Na região anterior do corpo, principalmente a região superior do corpo, né? Regiões vitais. E fizemos o levantamento dos vestígios presentes no interior da residência, especialmente estojos e projéteis, que foram recolhidos e serão encaminhados para o Instituto de Criminalística no setor de balístico para exames específicos. Doutor, em que parte do corpo, mais ou menos, foram esses disparos? É, pudemos identificar aí a maior predominância aí das lesões na região superior do corpo, né? Anterior do tórax, anterior do abdômen, indicando aí realmente uma execução, né? A uma curta distância, os disparos atingiram aí com precisão a vítima, infelizmente, devia óbito aí no local mesmo. Onde constatar ali, doutor, se ela chegou a correr ou se ela estava naquele local mesmo? Não, tudo indica que ela estava naquela posição mesmo, quando foi alvejada ali pelos disparos. Doutor, os disparos, tinha alguma marca na parede, alguma coisa? Não, não identificamos sinais de impacto de projétil na parede, né? O que indica realmente a presença aí desse autor do crime, não a uma curta distância, mirando aí regiões vitais do corpo com o objetivo de executar mesmo. O senhor pôde constatar ali que arma que poderia ser pelos históricos? É, os históricos foram encaminhados aí, serão encaminhados para o setor de balística, né? Para esses exames posteriores e futuros confrontos com outras armas suspeitas. E aí aguardaremos esses exames aí.